Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Caramba, o dia de hoje vai ser bem bacana porque o Pixelsaurus falou ontem que ele tem uma surpresa pra me mostrar E eu quero muito saber qual é essa surpresa e agora eu vou lá no Pix... pra saber qual é essa surpresa Então eu tenho que falar com o Pixelsaurus e cadê o Flapjack? Ah, Flapjack! Oh, Flapjack, você tem alguma ideia do que o Pixelsaurus tá guardando na casa dele de surpresa? Ai, caramba, eu não sei, eu também não sei, sei lá, será que é uma alga? Será que ele tá me trolando? Ai, eu não sei, provavelmente ele tá me trolando Mas, galerinha, antes de eu estar indo lá pro Pixelsaurus, ver o que ele tá escondendo aí, o que ele quer me mostrar É, eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Então, agora, vamos lá Cadê aqui? Nossa, tá chovendo E é só falar pro... Pixelsaurus Pixelsaurus? Cadê você? Pixelsaurus, cadê o Pixelsaurus? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não A letra é vermelho, a letra é vermelho O Pixelsaurus sumiu Flapjack O Pixelsaurus sumiu Ai, meu Deus, e agora? Caramba Pixelsaurus Ai, meu Deus Pixelsaurus, você viu o Pixelsaurus? Ai, caramba, ele não sabe falar Galerinha, e agora? O que que eu faço? O Pixelsaurus sumiu Ai, ai, pera, pera, caramba Pensa, pensa, pensa Já sei Flapjack Flapjack, 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 Flapjack Você, deixa eu dar uma volta no seu navio Pra tentar procurar o Pixelsaurus no meio do mar Sim Ai, obrigado Você vai ser bem recompensado depois Valeu, Flapjack Ai, caramba, galerinha O Flapjack deixou eu pegar o navio dele Pra ver se eu consigo achar o Pixelsaurus no meio do mar Ai, caramba, será que ele tava comendo da chuva E saiu correndo? Ai, não, ai, não Tomara que Ai, ai, eu não sei dirigir muito esse navio Ai, 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 ai Ai, pera Ai, ai, pronto Peguei o jeito já Agora é só navegar procurando o Pixelsaurus Pixelsaurus Oi, Pixels Junior Pixelsaurus 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 Cadê você? Pixelsaurus Ai, caramba, cadê ele? Nossa Eu tô com medo Eu não tô achando ele Ele não tá em nenhum lugar aqui Ai, caramba, caramba Não, não Isso não é possível O Pixelsaurus sumiu Isso não é possível Oi, galinha Caramba, eu achei uma galinha no meio do mar E não acho o Pixelsaurus Uma galinha mal pequenininha O Pixelsaurus é enorme Pra onde que esse Pixelsaurus foi? Pera Eu tô vendo alguma coisa É uma ilha Será que ele tá nessa ilha? Ai, tomara que sim Ai, ai, caramba Tomara que o Pixelsaurus esteja escondido nessa ilha Caramba Tô com muito medo Pera, pera, pera Vamos vir aqui Vamos parar o barco Ai, caramba, não quero quebrar esse navio Não quero quebrar esse navio Calma Aqui, assim E pronto Tá, agora É só Ai, Pixelsaurus Pixelsaurus Será que ele tá aqui? Ai, ai, ai Pixelsaurus Caramba Ele não tá aqui Ai, galerinha Onde que ele tá? Será que eu perdi de vez o Pixelsaurus? Mas ele Por que ele deixou o Pixelsaurus lá? Ai, caramba Pera Eu vou ter que voltar pra casa E avisar o Pixelsaurus Que o Pixelsaurus Fugiu E nunca mais Pode voltar Ou Pera Eu tenho mais alguma coisa ali Eu acho que é a minha ilha Não é? Ai, eu perdi minha ilha Só faltava essa Ai, caramba Será que essa daqui é a minha ilha? Ai, eu acho que é Ai, tomara que seja Ai Ai, eu acho que é Eu acho que é a minha ilha Caramba Será que ele tá por aqui? Pixelsaurus Pixelsaurus Ai, ai, ai Eu vou até deixar o meu navio aqui Pra Avisar o Pixelsaurus Eu vou correndo lá Avisar o Pixelsaurus O que aconteceu Ai, caramba Nossa, nossa Ai, caramba Eu tô com muito medo Porque agora Quem que vai cuidar do Pixelsaurus Ai Pixelsaurus Infelizmente O Pixelsaurus Fugiu de vez Sim A gente nunca mais Vai ser Encontrar de novo É Nunca mais Vamos se encontrar de novo Pixelsaurus Você vai ter que viver sozinho Ai, caramba Isso é muito triste Ai, eu vou até No meu compartimento secreto Pegar minhas fotos secretas Com o Pixelsaurus E tentar relembrar um pouco Dos momentos bons e felizes Que a gente teve junto Ai, ai Pixelsaurus Que pena Ai, galerinha E agora Não tem mais nada Pra fazer E Peraí Cadê os meus quadros Ah, não Ah, não Eu não acredito Eu perdi Todas as minhas fotos Com o Que? Ah, não Ah, não Ah, não Mentira 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 Que eu vi isso Ah, galerinha Eu vi algum Dinossauro Em cima Do meu compartimento secreto E parecia muito Como Pixelsaurus Ai, pera Pera, pera, pera Vou pegar o navio A todo vapor Agora Vamos lá Porque eu quero ver O que que era aquilo Ai, caramba Tomara que seja O Pixelsaurus Será que Ele fugiu pra lá? Por que que ele foi pra lá? Pixels Júnior Eu acho que eu encontrei O Pixelsaurus Sim, ele deve tá Lá Em cima do meu compartimento Secreto Sim Eu encontrei ele Eu tava indo lá Pegar as fotos antigas Minhas dele E eu encontrei ele Aqui É você mesmo Caraca O Pixelsaurus mesmo Galerinha Caramba Pixelsaurus Eu achei que você tinha Se perdido Ou você tinha fugido Da minha casa Ai, Pixelsaurus Eu fiquei com tanto medo O que que aconteceu? O que? Ai, nossa Ele disse que a correnteza Puxou ele pra cá Por causa que tá tendo Uma tempestade muito forte Então a correnteza Puxou ele pra cá Mas Que susto Pixelsaurus Eu achei Que você tinha Fugido de casa Mas finalmente Eu te encontrei E agora Eu posso ter certeza Que você nunca vai Me abandonar E nem abandonar O Pixelsaurus E agora Vamos lá voltar Porque eu tenho Muita coisa pra te contar E eu quero saber Qual que é O presente secreto Que você ia me dar Então Vamos voltar lá Bye